O povo que precisa de paz Aí vem o filho da mãe e destrói uma família que está na batalha Aí que o filho mais novo cresce revoltado e cai do mundão Pivete de 16 anos vendendo seu craque de canhão na mão Desce no becozinho e elas com a mente vazia pra terrorizar Aí eu pergunto, meu Deus, aonde é que esse mundo vai parar? Vai parar, vai parar, onde isso vai parar? Meu Deus, olha por esse mundo que eu sei que um dia ele irá te mudar Meu Deus, que toda essa maldade um dia neste mundo irá acabar Vai parar, vai parar, onde isso vai parar? Vem comigo, você vem O povo que precisa de paz, o povo que precisa de amor O povo que está na correria do seu dia a dia de batalha novo O povo que mora na favela, com sua humildade, disciplina, estrada Aí vem o filho da mãe e destrói uma família que está na batalha Aí que o filho mais novo cresce revoltado e cai do mundão Pivete de 16 anos vendendo seu craque de canhão na mão Desce no becozinho e elas com a mente vazia pra terrorizar Aí eu pergunto, meu Deus, aonde é que esse mundo vai parar? Meu Deus, olha por esse mundo que eu sei que um dia ele irá te mudar Meu Deus, que toda essa maldade um dia neste mundo irá acabar Vai parar, vai parar, onde isso vai parar? Meu Deus, olha por esse mundo que eu sei que um dia ele irá te mudar Meu Deus, olha por esse mundo que eu sei que um dia ele irá te mudar Meu Deus, olha por esse mundo que eu sei que um dia ele irá te mudar Meu Deus que eu sei que um dia ele irá te mudar Meu Deus, que todo essa maldade um dia neste mundo irá acabar Vai parar, onde isso vai parar? Vamos te morar! Vim! Pai nosso que esteja no céu, santificado seja o nosso povo Venha a nós o nosso rei, seja feita a vossa vontade Assina a terra como o céu O pão nosso que cada dia nos dá hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido Não nos deixes cair na intenção Mas livrai-nos do mal, amém